Aonde aprendeu a sambar Maria do Céu No véu da garoa de Sampo Será na maçã Um rádio de pilho Na tela de uma TV Será que é de agora Ou será que já traz de bebê Aonde aprendeu a sambar Maria do Céu Com índias e algum morumbi Ou no maracanã De ela ela leva o fruto da sã sedução De quebro, requebro Com nome de tentação Aos olhos da gente sambando Ela dá de comer Pra fome de coisa bonita Da gente ver Aos olhos da gente sambando Ela dá de comer Pra fome de coisa bonita Da gente ver Maria do Céu No véu da garoa de Sampo Será na maçã Um rádio de pilho Na tela de uma TV Será que é de agora Ou será que já traz de bebê Aonde aprendeu a sambar Maria do Céu Com índias e algum morumbi Ou no maracanã De Eva ela leva o fruto da sã sedução De quebro, requebro Com nome de tentação Aos olhos da gente sambando Ela dá de comer Pra fome de coisa bonita Da gente ver Aos olhos da gente sambando Ela dá de comer Pra fome de coisa bonita Da gente ver Aonde aprendeu Aonde aprendeu a sambar Maria do Céu Aos olhos da gente ver Aos olhos da gente ver Aos olhos da gente ver